Vocês leram luminária inteligente, mas não é verdade. Hoje eu vou mostrar pra vocês a Pandora Lux. Uma luminária que não é tão inteligente assim. Ela está limitada a fazer o que eu programei em 800 linhas de código. Quando bater palma ela acende, quando bater palma ela apaga. Vem pro vídeo! A luminária vai enviar a temperatura, pressão local e umidade. E vai verificar se a luz está acesa ou apagada. E vai enviar a mensagem no Telegram. Se alguém no chat escreve azul, ela fica azul. Se escrever pisca, ela pisca. Se escrever verde, ela fica verde. Se escrever clima, ela vai mandar a temperatura, pressão e umidade no chat do Telegram. Se alguém escreve vermelho, ela fica vermelha. Ela não é tão inteligente assim. Mas entre as luminárias é uma das mais inteligentes. Outra função da luminária é a previsão de chuva. Ela vai enviar uma mensagem no Telegram quando a chuva estiver chegando. Mas como? Na atmosfera, a baixa pressão do ar é associada com a formação de muitas nuvens com chuva e, eventualmente, com tempo severo, com tempestades. A alta pressão é identificada como áreas que estão com o céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar. Com tempo seco, sem chuva. Quando a pressão baixar, a Padora Lux vai enviar uma mensagem no Telegram avisando. Aí vem chuva. Quando a pressão subir, ela vai enviar a mensagem. Que dia lindo! O céu claro. Sabe aquele galo que mudava de cor? É igual. Só que tecnológico. Se quiser ter uma luminária igual a essa, acesse nossa loja. Vou deixar o link na descrição. Agora vou explicar o código e explicitar como funciona. Vou explicar como funciona e explicitar o código. Esse é o Arduino IDE, aqui estão as raízes livres, que eu adicionei. Aqui, essa parte, configura o Wi-Fi e o bot do Telegram, a API do Telegram. Seguindo aqui o Cosmo, ele configura o sensor de pressão e temperatura e umidade. Ele configura aqui o LED, a fita de LED com 60 LEDs. Nessa parte, ele cria as variáveis e configura as de IPO. Aqui ele configura as portas de comunicação. Essa porta aqui é o sensor de som, essa porta aqui é o sensor de LDR, temperatura e pressão unidade. LDR é o transistor de luminosidade e o HT é o sensor de umidade, temperatura e pressão. Aqui ele configura o tempo, ele tem que estar em paralelo as funções. Essa função é do WhatsApp, para testar vantagem via WhatsApp. Essa é a função de leitura do sensor do som. Se ele reconhece uma batida de palma, essa é a função que troca de cor. Essa é a função do LED verde, função do LED azul, função do LED laranja, função do LED amarelo, função do LED vermelho, função do LED violeta, função do LED ciano, função do LED branco, função do LED off, para desligar, função strobe escópico, função fade, função running lights, para fazer a luz ficar girando em forma de círculo, função arco-íris, para o LED piscar de forma arco-íris. Aqui inicia o setup, a configuração do SP32. Aqui eu inicio o Pixels, que é o LED, inicio o sensor de temperatura e umidade e o sensor de pressão. Inicio o Wi-Fi, conecta o Wi-Fi, busca a hora, para configurar a hora, e inicio a função Readytel, que é a função do bot do Telegram. E manda a mensagem no Telegram, dizendo que a palma da hora está conectada. Esse aqui é o Void Loop, onde ele vai ficar repetindo. A cada 500 milissegundos, ele vai ler o sensor de som e resetar o milis. A cada 2 segundos, ele vai ler o Telegram e vai resetar. A cada 1 hora, ele vai resetar a função Verifica. A cada 1 hora, ele vai resetar a função Verifica 2. E a cada 6 horas, ele vai resetar a função Verifica 3. Aqui é a função para conectar o Wi-Fi, caso não conecte. Aqui é a função do Telegram, do bot do Telegram, onde aqui ele reconhece... Aqui é onde ele reconhece o que foi escrito no chat e as mensagens que ele vai postar no chat. Essa é a função Verifica 1, que é a função do sensor de som. A função Verifica 2, ele verifica se a pressão atmosférica é maior do que 92.290. Não. Aqui ele verifica a função... Aqui ele verifica a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for menor do que 92.290, ele vai mandar uma mensagem no chat do Telegram dizendo que vem chuva. Se for maior do que 92.300, ele vai mandar uma mensagem no chat dizendo que o céu está claro. Se a temperatura for menor do que 15 graus, ele vai mandar uma mensagem dizendo que vem o casaco de neve e acender a luz LED ciano. Se a temperatura ficar acima de 38 graus, ele vai mandar uma mensagem no Telegram, hora de dar um tibu na cachorra e vai acender o LED vermelho. A umidade ele também vai avisar. Se estiver abaixo de 40, ele vai acender o LED amarelo e vai avisar a mensagem que o tempo seco beba água. Se a umidade estiver acima de 22%, umidade relativa, ele vai avisar no chat que o tempo úmido está chovendo e vai ficar com a luz violeta. A função verifica 3, a cada meia hora ele posta temperatura, umidade e pressão no chat do Telegram. E assim, segue para o vídeo. Comenta aí no vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos e dar aquele like. O próximo projeto vai ser um robô inteligente, um carrinho que carrega uma pessoa de até 100kg com reconhecimento facial e desvia dos objetos. Usando como cérebro o NVIDIA Jetson. Ajuda com o Pix. Ajuda com o Pix. Ajuda com o Pix. Vou alvar as batidas. Cortou? Já começou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um bom reconhecimento. O próximo projeto vai ser um robô. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Quando bater palma, ela apaga. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento.